Bom, então eu quero começar agradecendo muito a editora Clara Boia pelo convite. Eu achei o máximo essa ideia do clube, porque dá para a gente a oportunidade, além de valorizar o nosso trabalho de mediação, ainda dá a oportunidade de a gente escolher um livro de qualquer editora, que é super generoso, assim, da parte da Clara Boia, e realiza esses encontros gratuitos. Então, eu estou super contente. De estar aqui, também muito feliz com todas vocês que estão aqui presentes. Muito obrigada por aceitarem o convite. E eu não sei se vocês estão familiarizadas com clubes de leitura, mas a ideia é que todo mundo possa falar um pouquinho, né? Então, é sempre uma conversa mais descontraída, mais informal sobre as nossas leituras, para a gente compartilhar os nossos sentimentos em relação ao livro que a gente leu em conjunto. E, então, como a gente está fazendo isso virtualmente, é a primeira vez que eu medi um clube virtual, mas eu participei de alguns e eu vou, então, tentar fazer como eu tenho visto funcionar. Então, eu vou começar falando um pouquinho da minha leitura. E aí, quem quiser continuar, pode fazer assim. Eu vou mandar aqui no bate-papo, desse jeito, ó. É, um Tami. Aí, quem quiser vir depois, coloca dois e o nome, tudo bonitinho. Só para a gente não se atropelar muito. Mas o chat vai ficar aberto. Eu acho legal também a gente ir acrescentando alguns comentários conforme a conversa vai rolando. E a Natália Timerman, a autora do livro, ela vai chegar. Eu pedi para ela chegar um pouquinho depois do horário, porque se alguém quiser fazer algum comentário e tiver vergonha de fazer com a autora presente, dá tempo da gente ficar mais à vontade. Mas ela vem mais para a metade, assim, do encontro. Então, acho que eu posso começar falando um pouco de porquê eu escolhi este livro, Copo Vazio, que eu já adianto, gostei muito. Mas eu escolhi essa leitura porque eu já acompanhava o trabalho da Natália. Há alguns anos, eu acho que eu tive a oportunidade de entrevistar a Natália em 2017, se eu não me engano. A gente conversou sobre o livro de Esterros, que foi o primeiro livro dela, em que ela conta um pouco da sua experiência como psiquiatra num hospital penitenciário. E é um livro maravilhoso, assim, ele é de não-ficção, só que ele já tem uma pegada literária. É muito interessante. E naquela ocasião, a Natália falou para a gente, na entrevista, que ela estava escrevendo um romance. Então, desde quando ela falou aquilo, que eu estou de olho esperando sair o romance da Natália. E aí acabou casando o convite da Clara Boia com o lançamento do Copo Vazio. Eu falei, tem que ser esse, vamos conversar sobre a literatura da Natália, que, além de tudo, é uma querida. Vocês vão ver. Mas, então, agora eu vou começar a pontuar algumas coisas que eu achei interessantes na leitura. E aí depois vocês fiquem à vontade para participar também, tá? Porque esse é o sentido do clube, é a troca. Então, a gente tem aqui essa protagonista, a Mirella, que ela tem 44 anos no futuro da narrativa, né? Que é onde o livro começa. E a gente fica sabendo depois que ela tem 32 anos quando ela conhece o Pedro. Ela é uma mulher inteligente, talentosa, bem-sucedida. Só que ela acaba conhecendo esse cara que coloca a vida dela de cabeça para baixo. E é isso, então, que a gente vai acompanhando, né? Esse relacionamento deles tão breve e tão transformador para a Mirella. E eu acho que a gente consegue ver bastante da formação da Natália como psiquiatra e do seu exercício clínico também, na construção dessa protagonista que tem um aprofundamento psicológico. Muito interessante também porque ela é o foco de tudo, né? Então, a gente vai acompanhando ela ali nesse processo do relacionamento acontecendo e o depois também. E a gente sente muito esse aprofundamento na mente, nos sentimentos dessa protagonista. E é curioso porque eu pesquisei algumas resenhas, algumas coisas enquanto eu... Depois da leitura, na verdade. E eu vi algumas pessoas comentando que a Mirella era chata, que chegava uma hora que a gente não aguentava mais, porque ela ficava cansativa e tal. Mas eu acho que isso, na verdade, é um ponto positivo, porque quem já se apaixonou desse jeito, levou um pé, ou quem já conversou com alguém que passou por isso, sabe que as pessoas ficam mesmo monotemáticas e ficam remoendo aquilo. Então, eu acho que nesse sentido do livro, esse comentário acaba sendo positivo para a obra. E a gente tem essa narradora, que eu imagino que seja uma narradora, né? Porque a gente sempre acaba falando narrador, mas enfim. É uma narradora que acompanha a Mirella em terceira pessoa. E eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhada no conteúdo extra que a Thayna passou para vocês, mas lá tem uma entrevista. Agora, eu já não sei em qual das entrevistas que a Natália fala que ela escolheu, que um dos grandes trabalhos nesse processo de escrita do Copo Vazio era enxugar as lágrimas e excessos. Então, ela não queria que o livro ficasse demasiadamente meloso ou cheio de sentimentalismos, para que ele não se construísse sobre clichês. Então, essa escolha dessa narradora em terceira pessoa, que está bem colada com a Mirella, mas não é a Mirella, acaba sendo uma opção que ela toma para oferecer uma distância daquilo que a Mirella está sentindo, né? Porque até tem uma parte do livro em que ela diz que o amor, eu acho que o amor é isso, vê muito de perto. E o amor acaba nublando essa aproximação, né? Acaba nublando o nosso olhar. Então, essa acho que foi uma boa escolha da Natália para ampliar a visão do que está acontecendo, ainda que ela também não consiga, não acompanhe o Pedro. A gente não fica sabendo o que motivou o Pedro a desaparecer, se ele sentiu alguma coisa com esse término. A gente imagina que não. Mas essa narradora fica ali com ela, grudada nela e sabendo tanto quanto ela de tudo, né? E também uma coisa legal que essa narradora faz é a viagem pelo tempo, porque a narrativa, ela começa no depois, ela começa então no futuro do relacionamento, depois que o relacionamento já acabou. E logo de cara a gente tem, eu acho que é na primeira página, uma das primeiras páginas ela diz, quando ela encontra o Pedro, na terceira página, que ela sente uma culpa anacrônica por aquela filha, que a filha dela, como se de repente toda a sua vida depois do Pedro fosse um erro, do qual ela sentisse vergonha. Então, logo de cara a gente já fica sabendo que ela não superou aquilo, porque ela ainda sente aquela culpa, ela ainda se responsabiliza pelo que deu errado. E então, além de tudo, esse encontro é o que aflora a viagem no tempo que vai levar a Mirela do depois ao antes, que a gente vai acompanhando junto da narradora. Então, é no antes que a gente fica sabendo, né? Que a Mirela é essa mulher bem-sucedida, super independente, aparentemente sem nenhuma falta para preencher. E aí a irmã dela que fica cutucando ela ali, né? Falando para ela, você tem que começar a viver no nosso tempo, eu tenho essa contemporaneidade bem demarcada na maneira com que o Pedro e a Mirela se conhecem, que é por esse aplicativo de relacionamentos, que dá uma atualizada nessa situação do abandono, porque até não sei se vocês viram a orelha da Fabiane Sex, aqui ela fala sobre uma longa tradição do abandono na literatura, né? De mulheres que são abandonadas, digamos assim. E por mais que o abandono pareça um termo um pouco ultrapassado, eu acho que a gente deve pensar mais o abandono no sentimento que a pessoa que fica tem, né? É aquilo que classifica o abandono. Porque sim, o Pedro não assinou um contrato, não fez nada falando que ficaria ali para sempre com a Mirela, mas a sensação de abandono recai sobre ela, é uma sensação inevitável. E eu acho que é a partir daí que a gente tem que... A gente ganha mais se a gente fizer isso, né? A gente não tem que ir nada. Mas a lógica do abandono se determina por aí, pelo que essa mulher sente. Ela se sente abandonada, então a gente tem, a partir daí, a construção desse abandono. E antes mesmo dela conhecer o Pedro, há uma descrição da mãe dela, quando ela está conversando com a irmã dela, nesse dia que a irmã fala para ela baixar o aplicativo. Ela lembra que o pai dela saiu de casa, então o pai também, a mãe também se sentiu abandonada pela saída do pai, pelo divórcio. E aí o abandono parece que vai desenhando uma espécie de sina familiar, que a gente pode até estender também a uma espécie de sina de gênero, né? Porque geralmente são as mulheres que são abandonadas, que ficam com essa sensação do abandono. Principalmente assim, na literatura, a gente tem muitas figuras emblemáticas nesse sentido. Até a própria Helena Ferrante, que é contemporânea aí da Natália e nossa, que também trabalha com essa ideia tanto do abandono quanto da tentativa de mulheres se afastarem do que são as suas mães. Então a gente sente, tem essa pequena dica de que a Mirella não quer passar por aquilo que a mãe dela passou, de ter que lidar com a ausência, marcando a presença entre as paredes ali daquele apartamento onde a mãe continua vivendo, mas ela acaba caindo nessa também, como um destino do qual ela não consegue se livrar. e tudo isso vai suscitando alguns questionamentos na Mirella antes mesmo de ela entrar em contato com o Pedro, que ela começa a se perguntar, né? Por que uma mulher tem que sempre estar em busca de um relacionamento? E aí depois ela diz, que é uma pergunta muito interessante, isso é mesmo uma questão para mim? Ou é o jeito com que eu me tranquilizo por estar sozinha? Então, tudo isso já passava pela cabeça dela, e eu acho muito interessante que a Natália inclua essa questão de gênero mesmo dentro da narrativa, partindo do individual para o coletivo. E, bom, aí a narrativa segue, né? E a gente tem ali o primeiro encontro dos dois. Eu achei muito engraçado esse primeiro encontro, porque ele é totalmente desencaixado. E a Mirella, assim, super emocionada, eu fiquei com vontade de falar, amiga, dá uma segurada, porque você está muito empolgada, acho que aqui na Pró-Marquê, que é a página 28, em que ela fala assim, Mirella o poderia amar profundamente, mesmo assim, mesmo com os beijos desajustados, com o jeito desencaixado dele. Então, logo no primeiro encontro, a Mirella já mostra que poderia amá-lo profundamente e tal. Então, ela já vem emocionada, a gente sente isso. E é também nesse momento em que há um dos poucos momentos da narrativa em que a gente fica sabendo o que os dois sentiam, que é quando a narradora fala que os dois sentiram ser possível que se misturasse em um só instante a familiaridade e o susto. Então, é um dos poucos momentos da narrativa toda em que a gente consegue ter um vislumbre do que passa pela cabeça do Pedro. E aí a gente fica pensando, será que a Mirella... Tudo bem, a Mirella pode ter apressado as coisas, mas se ela apressou, por que ele não disse nada? Sabe? Por que ele simplesmente fugiu do confronto? Cadê a responsabilidade afetiva aí, né? E, além de tudo, ele dá sinal de que sente saudade, ele fala para ela depois que ele sumiu, ele manda mensagem, fala que sente falta dela e fica alimentando essas esperanças vãs na Mirella, né? Sem contar que há aquela cena do eu te amo em que a Mirella fala, eu te amo, eu fiquei, meu Deus, será que será que como é que ele vai responder e tal? E ele diz que também a ama. Então, assim, pra quê, né? Se não era verdade. Enfim, acho que eu percebi que eu fiquei com raiva desse personagem, eu fiquei, não acredito nesse cara, meu Deus, e aquela mulher, sabe? Eu ficava, gente, tem uma amiga pra falar com ela. Porque ele simplesmente desaparece, cara. Ele vira um fantasma. Ela usa esse pensão. Tinha uma pessoa na minha frente e agora não tem mais. Então, é com essa facilidade que ele desaparece da vista da Mirella. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante foi que a Natália, ela parece se valer de um arcabouço vocabular da fugacidade, do tênue, dessa liquidez fantasmagórica dos relacionamentos pós-modernos, porque eu acabei notando algumas repetições de palavras, que é como se a narradora ordenasse o entorno da protagonista por meio desse vocabulário, meio fantasmagórico também. Então, ela usa, acho que a palavra que mais me chamou a atenção foi a palavra instante. Então, várias vezes, a narradora pontua que era um instante em que o sentimento da Mirella, principalmente, se potencializava super, ela sentia vertigem como o buraco do instante, o instante sendo, assim, pontual, como um tiro mesmo no órgão vital da Mirella. Ela usa muitas palavras dosagem e dose, então, tudo aquilo que é bem pequenininho, que acaba logo, mas como, assim, pontos de irradiação, pontos, mas são pontos de irradiação de dor, assim, latejantes. E uma outra coisa também, logo no início, que a Mirella, que está sempre ali contornando, descrevendo o universo da Mirella, é a beleza. A Mirella, que é a beleza, né? A coisa mais fugaz, talvez, que exista no mundo, é a beleza. Então, a Mirella, ela gosta de... Tem uma atração muito forte pelo belo, ou seja, ela tem uma atração pelo breve, pelo momentâneo, pelo instantâneo, mesmo antes de se apaixonar pelo Pedro, isso já aparece na caracterização dela. E talvez, então, essa sua propensão ao fugaz explique o porquê ela tenha se apaixonado tão perdidamente e tão rapidamente também. E justamente por esse cara que já... Que já tinha um pouco dessa coisa dos sinais de ser alguém que vai embora. Então, até na página 58, tem um momento aqui em que eu acho que é o momento dos mais emblemáticos da Nativa, em que eles estão finalmente falando sobre os amigos do Pedro. E aí o Pedro fala, né? Eu também vejo poucos meus amigos, mas também morando longe não tem como. Eu fui fazendo uma turma de amigos em cada lugar e tive que ir deixando pra trás, pelas circunstâncias da vida. Aí a própria Mirella fala, um abandonador de pessoas mesmo. Então, assim, ela saiu da boca dela aquilo. Ela observou aquilo no Pedro, mas ela não relacionou aquilo ao relacionamento deles, né? Não conseguiu enxergar isso como um sinal. E aí a própria Natália mostra pra gente como muitas coisas viram sinais só depois que elas já aconteceram, que tudo já aconteceu. Não sabia que os gestos não eram comuns naquela manhã de sexta. Ela fala quando o Pedro vai embora. Porque não havia pensado ainda que o que acontece depois ilumina fatos anteriores de um jeito completamente diferente. O futuro dando realidade nova ao que já passou. Então, quando a gente vai acompanhando, a gente pensa também, né? No início a gente já fica sabendo que Pedro e Mirella não estão mais juntos. Então, pra gente, e também a gente tá lendo isso num livro fechado. Então, tudo ali, tudo aqui serve como chave, narrativa. Então, a gente já tá lendo atento, né? A isso. Agora, a Mirella tava vivendo aquilo naquele momento. Então, por mais que aquilo saísse da boca dela, só vai virar um sinal depois do fim, quando ela vai remoer tudo aquilo, vai lembrar dessa situação e falar, putz, ele já dava alguns indícios, né? Também porque tem toda essa pressão em torno de uma mulher ter um relacionamento, a irmã dela ficou lá falando isso, não vai namorar e tal, não vai baixar o aplicativo. Toda essa pressão pra você tá do lado de alguém também faz com que você não enxergue, às vezes, algumas coisas que poderiam acabar com esse relacionamento. Então, tem toda essa complexidade aí envolvendo a Mirella que, no fim das contas, fica com essas lembranças, essa saudade abortada, chegando, pra usar um conceito, um termo que a própria narrativa oferece, chegando no hoje. E aí, o hoje é aquela dor, né? Aquela coração, o coração da dor é o hoje. Aí a gente vai acompanhar o declínio mesmo da Mirella. E eu devo dizer que eu amei a ambientação dessa narrativa em São Paulo, porque faz mais de um ano que eu não saio de casa. e pra mim foi muito gostoso passear, assim, por São Paulo pela narrativa. E depois eu fiquei triste porque o Pedro acabou com os espaços. Todo lugar que a Mirella passava, ela lembrava do Pedro. E as músicas que eles... Aquela playlist que ela fez, depois também lembrava tudo o Pedro. E ela ia se agarrando, né? As mensagens dele, como se apagar as mensagens, como se apagar o próprio Pedro da vida dela. Tudo isso é muito real e é muito... Eu, pelo menos, achei muito bom poder me preocupar com isso, sabe? Com esse sentimento, o amor, a dor do amor. Não ter que me preocupar no instante em que eu tava lendo com esses horrores que a gente tá vivendo aqui ao redor, sabe? E essa coisa de... Mesmo hoje, existem pessoas que passando por tudo isso também estão sofrendo por amor. E eu achei tão importante a Natália recuperar isso. Claro que ela começou a escrever o livro antes, mas que o livro seja publicado agora, sabe? Eu acho que... Enfim, pra mim foi muito importante relembrar que existem outras dores e outras alegrias também. A gente pode falar sobre outras coisas, né? E aí um... Eu já vou terminar, tá, gente? Quero muito ouvir vocês. Mas aí um... Uma outra coisa que... Que eu acho interessante da construção dessa personagem é como ela sente uma espécie de asco depois pelo desejo do outro. É como se ela tivesse o desejo interditado depois que o Pedro foi embora. Tanto é... Uma interdição tanto do desejar quanto do ser desejada. Porque ela fica com uma sensação de invasão quando alguém olha pra ela com desejo depois que o Pedro foi embora. e aí fica naquele... No meio termo entre a proteção ela tá se protegendo pra não passar por aquilo de novo e a autopenalização, né? Porque ela fica também se privando de talvez viver um outro relacionamento que fosse melhor pra ela. E aí é quando entra pela primeira vez mais uma palavra que aparece assim com alguma recorrência que é o abandono. É aí que ela percebe que ela tá sentindo aquilo. Porque ela leva um tempo até ela entender, digerir que aquilo é a sensação de abandono, né? E também o tempo. Ela começa a questionar essa coisa do tempo porque afinal de contas eles ficaram juntos só por três meses. Será que isso configura abandono? Mas é que nunca houve um fechamento, nunca houve um término. É como se o relacionamento continuasse aberto mas provavelmente só pra ela, né? E como não tem mais ele pra ela se ancorar ela se ancora no que sobrou dele na sua ausência e na busca por ele no desejo de fazer durar o que não teve fim mas acabou. E aí até a Natália fala em uma entrevista que a Mirella ela vive nessa busca pelo Pedro como se fosse uma continuidade da relação. E aí depois ela vai finalmente à terapia e até se questiona se ela mesma não tá exagerando muito, né? Se ela não tá sendo exagerada nessa busca nesse se ancorar no Pedro que foi embora e aí ela fala de um estalo que dá quando ela começa a questionar essa lógica do abandono o julgamento sobre a mulher que ficam ela começa a questionar também os próprios afetos então em alguma medida esse relacionamento dos dois fez com que ela olhasse mais pra si o final desse relacionamento fez com que ela olhasse mais pra si e aí ela enfim entende que em algum momento há que se matar a esperança, né? E aí ela se dirige ao Pedro pela última vez numa carta então a gente consegue ouvir a Mirella diretamente ler a Mirella e ela confronta ele ela confronta esse desleixo do Pedro é a ponta que ele tinha responsabilidade sim mesmo indo embora então é um momento bem importante eu achei também bacana que a Natália tenha colocado dessa forma de carta e deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra comentar com vocês ah, por fim o título a ideia do título porque tem o o copo, né? o copo ele é um belo símbolo dessa circularidade pela qual a Mirella onde a Mirella se encontra ali, né? essa circularidade do abandono e que a própria narrativa também acompanha na sua construção porque a gente tem o início ligando tudo ao fim e essa ideia de que não há um 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 término é infinito essa circularidade que faz a personagem ser cansativa e tudo mais tá representada aí no copo que dá título ao livro e o vazio que é essa falta que vem depois de transbordar, né? e é muito bacana esse título pra lembrar que o copo tá ali ele pode ser preenchido novamente mas sempre vai continuar aquele buraco, né? o buraco também faz parte e é uma coisa que não tem como a gente tapar então por mais que a gente tente tapar a falta com a presença do outro isso é impossível e e a Mirella aprende isso da pior forma então eu acho que era isso que eu tinha a rei ele mineiro estragando a moral das nossas cidades históricas é verdade Camila ele mineiro mas enfim essa nativa passa em São Paulo né? e ele vem tem isso também de ele ser de outro lugar né? ele não ser daqui então tem todas essas características das personagens e enfim ninguém quer comentar nada ninguém colocou aqui antes que a Natália entre pra gente papiar eu quero saber então vocês gostaram do livro? me digam pode falar cara acho que tá no mudo cara pelo menos pra mim não tá saindo agora foi? é porque eu esqueço que o bluetooth não funciona eu vou falar só rapidinho tô preparando o jantar ali pro vídeo então vai ser rápido é só dizer que eu gostei muito desse livro eu fiz até um post no instagram e a Natália muito muito carinhosa comentou também muito atenta e eu falei que eu achei muito difícil me conectar com essa personagem porque tipo eu namoro meu marido há 18 anos não existia nem orkut na época então eu não sei o que é paqueira em época de rede social assim como eu falei gente ainda bem que eu comecei a namorar antes disso porque meu Deus que loucura que é hoje em dia com rede social você ficar interpretando cada cada curtida cada cada tracinho assim então na verdade não é nem dificuldade de me identificar com ela mas identificar com essa situação mas eu achei muito legal justamente por ser um livro que contextualiza tão bem assim que você consegue você consegue entender tudo e imaginar como que tá acontecendo aquele morrer de raiva cada vez que ele vai lá depois de meses e curte todas as fotos dela e fala meu Deus que cara dá muita raiva dele mesmo como se nada tivesse acontecido né e ainda e essa coisa de ser pela internet tem toda essa facilidade de desaparecer né porque ela não fica sabendo nada dele que ela sabe é o que ela vê ali nas fotos que ela já decorou e eu voltei jogando Candy Crush com ela meu Deus tava ela perdendo reunião por causa daquilo e aquilo vai vir uma situação coitada a gente pensa caraca chega ao ponto do ridículo né e ela se liga ali também por essa coisa virtual nem mas eu gostei muito do livro eu falo que acho que você até falou isso mas assim eu ficava com raiva da Mirella assim eu falo que é um livro bom é que faz acontecer isso né dava vontade de segurar ela e sacudir mas não adianta os amigos estavam fazendo aquilo mas você chega a ficar com raiva mas é porque ela é muito real assim ela consegue envolver a gente muito com aquela história então eu gostei demais eu ainda não tinha lido nada dela e esse foi foi legal foi um presente foi até do do Humberto porque é eu já tinha lido o livro de abril eu já tinha comprado o livro Retratos da Vida em Quarentena e eu postei sobre ele ele falou ah então você já tem esse livro eu vou te mandar um outro de presente e me mandou o copo vazio e eu fiquei super feliz e li rapidinho assim e gostei muito que coincidência massa que bom que deu certo isso então cara agora eu vou ficar só ouvindo tudo bem tô adorando obrigada mas é isso me fez pensar essa coisa das diferenças dos relacionamentos antes e agora não sei o que vocês veem de de semelhante assim no relacionamento da da Miralha e do Pedro com relacionamentos anteriores eu acho que eu não tenho muita autoridade pra falar de relacionamentos anteriores aos aplicativos mas essa raiva da Mirela eu acho que tem muito a ver com o nosso pelo menos eu considero o meu histórico eu já fui um pouco Mirela em alguns momentos e essa raiva essa vergonha alheia é uma vergonha alheia que eu me olhando no espelho eu tenho também porque eu lembro de algumas coisas que eu já fiz que ela tá fazendo e são relacionamentos efêmeros né dela foi só o Pedro mas quantas pessoas tem Pedro tem João e essa intensidade por um período muito curto e são várias intensidades num ano de quarentena então vai um cinco né uma cinco intensidades diferentes com vergonha alheia diferentes então acho que essa raiva dela diz muito mais sobre o que a gente também faz né então eu não consigo comparar um relacionamento anterior aos aplicativos eu fui uma adolescente no Orkut então eu não consigo fazer isso comparativo mas é é muito diferente de fato né quem tá junto com alguma pessoa há 15 anos não não consegue estabelecer uma relação com a forma de se relacionar de hoje sim é porque até o próprio o início da relação já é já é diferente né então acho que tudo que se desenrola depois acaba mudando mas tem essas coisas que permanecem que como você apontou essa coisa da porque a gente a Fabiane fala aqui né que tem a Emma Bovarria Ana Cariene na Diante do Abandono Masculino e essas personagens elas sentem também essa e é totalmente compreensível porque o cara simplesmente é como se ele não conhecesse né a Mirella tipo some e com essa facilidade da internet de de desaparecer assim de bloquear ainda impedir que ela entre em contato e eu acho que esse livro acaba também eu não sei se vocês acham que ele é mais tipo um serve mais como um aviso de ou às vezes alguém que não passa por isso ainda já fica lê a história e fica calma isso pode acontecer ou se é também eu acho que na verdade funciona como as duas coisas uma forma de identificação como a gente viu agora como você falou né tudo pô eu já passei por isso eu estive ali eu estive tão próxima que eu não conseguia enxergar direito e agora eu tô vendo isso por outro ângulo né e aí a gente se reconhece ali naquela personagem é são muitas sensações né se reconhecendo uma personagem assim é um mérito do livro Denise você quer falar? Oi Tami querida olha eu li um pouco uma parte do livro só não li consegui ler ele todo então eu não sei desfecho assim né na verdade li uma parte só mas vou concluir a leitura toda mas que isso claro vir aqui e ouvir você falar e as opiniões todas ainda mais que a autora que vai esclarecer muita coisa é bom eu como sou mais eu acho que velho que todo mundo aí então essa coisa da internet na verdade não muda muito não entende porque se o livro fala de abandonos isso existia também então assim quando jovem às vezes a gente ficava com alguém né e depois aquela pessoa podia nem cumprimentar então existia também essa indiferença então como vocês falaram de Madame Bovary e tudo da antiga o que se o que se eu acho que se vê assim como uma uma interseção disso tudo é que a mulher ela por vezes levanta muita expectativa de um determinado relacionamento ou de uma determinada pessoa e aí aquela então claro que eles tem esse problema mas acho que o problema maior é como ela vai se relacionar com isso tudo porque antigamente também existia às vezes a pessoa se conhecia por telefone sabia disso pois é tinha também existia já o eletrônico também só se a gente for muito lá para antigamente mesmo lá para a época da minha mãe mas quando eu era mocinha aí às vezes a gente falava pelo telefone ou caia alguma delicação errada você conhecia também alguém por telefone então essas coisas acontecem como eu disse às vezes você ficar com alguém a pessoa depois não ou até a pessoa se casar também que é uma outra experiência e você vê que aquela pessoa na convivência ela é outra e ela também dá gelo ela trair ou ela abandonar eu tenho uma amiga olha isso eu tenho uma amiga o marido dela ela simplesmente sumiu do mapa marido com dois filhos ela até hoje não sabe ela só sabe que ele não morreu porque ele deposita dinheiro para ela é bem a história do dia de abandono e essa mulher que eu estou falando ela deve ter em torno de o que ela não tem nem 40 anos ela tem quase 40 quer dizer uma mulher nova ainda com dois filhos ele militar fidelidade dá atenção para ela mas ele sumiu do mapa e ela não põe na justiça nada porque ela fica com medo dele cortar a pensão e por conta dele ser ser submilitar ela ficou meio que viajando para lá e para cá ela morou em vários lugares então essa mulher ela tem os seus 38 até mais uns 38 anos ela essa minha amiga tem os filhos pré-adolescentes quer dizer duas crianças pré-adolescentes entendeu e ela não põe na justiça com medo e ninguém e ninguém fala nada ela já falou com a sogra ela disse que não sabe dele quer dizer morto ele não está então assim é uma história tão esquisita e é uma pessoa que se casou legalmente que tem dois filhos vai entender então assim como eu falei eu não sei o futuro do livro como eu li ainda todo salvei até a playlist que é uma gracinha já no Spotify mas essa coisa do abandono ele sempre existiu da expectativa da mulher também e por isso Tami e as demais moçoiras aqui presentes é muito importante que a mulher ela busque encontrar-se com ela própria que ela busque a identidade dela força nela e não no outro aquela coisa é de se casar ou há de namorar filho será que ele vai me ligar no dia seguinte ah não ligou será que aconteceu alguma coisa e se ele não ligou ele não está afim e aí quando a gente fica com alguém ou conhece alguém começa a se envolver com alguém não é uma coisa fácil tá meninas não é eu tive três casamentos três eu me casei três vezes mas tenho uma filha de um dos casamentos só e cada uma foi uma história e eu vou dizer uma coisa para vocês é muito complicado uma relação a dois não é uma coisa fácil tem pessoas que sei lá ainda mais se você quer se colocar você não quer aceitar tudo que ali é imposto então quando você começa a se colocar você paga um preço por isso que é a separação então o que eu busquei eu busquei fazer uma terapia e eu encontrar o meu oi o meu oi meu eu meu oi meu oi meu eu o cachorro o gato é encontrar o meu eu interior porque a força da gente mulheres presentes independente de dar são todas mulheres e é o que eu digo para minha filha também tem uma filha da sua idade também é o que eu digo para ela né ela tem um namorado firme etc é apaixonada ele também por ela aquela coisa na época do love né mas eu digo olha busque sempre a força em você então ela concluiu a faculdade entendeu tá já tem que ver o joma completo maravilhoso agora tá fazendo outro eu digo exatamente faça com sua mãe eu tive três casamentos mas eu nunca dependia de marido nenhum pra nada e na hora que não estava mais bom pra mim é claro que eu tentei porque eu também queria construir uma família mas quando eu vi que não dava mais eu pulei fora e paguei o preço disso mas então a mulher tem que buscar o que é sua independência e o conhecimento do seu eu interior a terapia ajuda muito a isso e ela tem a força dela e essa essa personagem aqui até onde eu me jaiba porque parece que ela estava muito adolescente muito sonhadora muito muito Madame Bovary pro século XXI entende obrigada Denise adorei sua contribuição e é muito interessante eu fiz umas anotações aqui enquanto você falava porque esse livro o que é legal dele é que ele mostra os dois lados da história tanto a facilidade da Mirella em criar expectativa quanto a facilidade do Pedro em se desvencilhar da relação e simplesmente desaparecer e tem essa coisa que você falou da dependência a Mirella ela é totalmente independente financeiramente ela se vira na casa dela mas tem a dependência que ela não tem emocional emocional por isso que eu estou dizendo a questão da terapia e do erro porque a dependência material ela não tem mas tem dependência emocional e eu não sei nem qual é pior sim mas então isso que é o interessante porque às vezes a gente tem essa ideia a gente vê uma mulher independente trabalhando e tal que se basta financeiramente materialmente e nem imagina que por dentro tem essa facilidade em se sujeitar né porque e também não é e aí a gente fica pensando aquela coisa que ela mesma se pergunta né é é uma necessidade da Mirella ou uma necessidade que foi implantada nela pelo ao redor pela sociedade pelo modo com que a mulher é tratada fora de uma relação e dentro de uma relação porque tem essa diferença também do modo com que a mulher é vista se ela está acompanhada ou não então tem tudo isso são as crenças né Tani são as crenças eu sou a máster em PNL né que é programação neurolimuística e trainer também então o que acontece são a gente trabalha muito são as crenças porque hoje não é mais pra isso mas tem gente que acaba ficando e eu mesma me peguei nesse último casamento também com essa questão depois agora de fora né já tem alguns aninhos isso poucos anos que me separei e eu pude ver que na verdade eu me casei com uma imagem idealizadora que eu fiz daquela pessoa ele era um músico então ele tocava eu me apaixonei pelo artista mas não mas a pessoa a pessoa convivência com aquela pessoa era como se fosse outra coisa e era um terror essa questão é a mulher ela encontrar a sua identidade e saber não se subjugar não aceitar agora o que você disse Tani da sociedade é porque nós mulheres durante muitos anos estou dizendo aí das mulheres como um todo né nós vivíamos muito tempo na sombra a mulher a mulher sempre foi a sombra né a minha mãe por exemplo a minha mãe tem 84 anos de idade é taçã é uma gracinha vai à academia parece até uma fofinha só que ela nunca trabalhou fora a minha mãe ela foi até CPF muito tempo depois de casada a minha mãe nunca trabalhou fora e não era uma pessoa sem estudo é porque ela era do lar e ela teve profissão do lar e ela falava e ela falava aquilo com um fanismo do lar entende então nós mulheres é isso que a mulher de hoje ela tem que perceber eu digo de hoje a jovem de 18 anos 17 anos ela tem que perceber que a mulher antes tem a liberdade que ela tem hoje de poder trabalhar estudar e fazer praticamente tudo que um homem faz então é muito importante ela buscar essa identidade dela essa segurança nela mas não é uma coisa fácil nem é uma coisa rápida né mas é uma coisa que sem dúvida nenhuma Tami ao longo dos anos está melhorando hoje uma mulher ser mãe solo é bacana não é? se ela pode sustentar o seu próprio filho é bacana solo só que quando eu era menina era o fantasma da mãe solteira entende? existia isso né? a mulher desquitada eu me lembro quando eu era pequena tínhamos uma vizinha que separou do marido e eu me lembro eu pequenininha eu me lembro do meu pai falando com a minha mãe Mary minha mãe se chama Mary nome americano né? a Mary por que que você está eu não quero que você fale com fulana eu me lembro disso eu me lembro como se fosse o meu pai dizendo pra ela hoje em dia a gente ainda não superou totalmente só tá um pouquinho mais velado mas de fato narrativos como essa da Natália também ajudam a gente a olhar dessa outra forma inclusive a Natália chegou Oi Natália Oi Natália prazer enorme te conhecer a gente tá aqui falando Oi Tami oi pessoal prazer estar aqui prazer ver vocês prazer te ver Tami prazer o meu que saudade muito saudade vontade de um abraço presencial de verdade muito vai com a tua Oi Tami tudo bem tudo bom Oi Tami tudo bem Natália obrigada por ter vindo eu fiquei muito feliz imagina eu me convidei eu falei eu quero escutar que gostoso adoro gente obrigada a gente tava falando agora Nath acho que você pode contribuir bastante a essa discussão a gente começou falando da diferença entre os relacionamentos antes do Tinder e agora a diferença do abandono nisso também e aí a gente acabou entrando nessa coisa da dependência da Mirella que é uma mulher super independente financeiramente tudo mais só que emocionalmente cria essa essa dependência em relação ao Pedro e acaba se apaixonando pela imagem que ela cria dele que é pra usar uma expressão que a Denise acabou de comentar então a gente tava discutindo isso essas diferenças e as semelhanças com o passar do tempo assim e como é que você sente isso? como é que você sentiu também pra trazer isso pra sua narrativa esse novo abandono? então tava ouvindo o que a Denise tava falando né dessa a mulher nos dias de hoje né o que eu assim tem me impressionado muito porque quando eu escrevi esse livro quando a gente escreve um livro a gente sempre fala ai meu Deus como é que esse livro vai chegar nas pessoas como é que ele vai ser recebido e eu confesso que nunca imaginei que ele que tanta gente iria se identificar então a impressão que me dá é quase como se era uma coisa eu acho que esses avanços todos eles dão pra gente a impressão de que a gente tem que estar muito mais avançado do que a gente tá assim sabe e aí é quase como se não fosse legítimo sofrer não fosse legítimo falar assim como se fosse errado né como se nossa é muito e é de uma forma é anacrônico parece que tá tudo indo tão evoluindo tanto na verdade a pergunta é em que a gente evoluiu né em que a tecnologia faz a gente evoluir será que faz mesmo a gente evoluir ou não ou é o contrário né ou as coisas ficam muito mais superficiais né ficam muito mais a gente age como se fosse descartável muito menos verdadeiras né enfim é mas eu acho que é o que eu quis com esse livro foi justamente sei lá apontar pra essas contradições mesmo assim sabe como que essa mulher tão independente depende tanto né aonde que ela é independente né e realmente me chama muito atenção como tem reverberado em tantas pessoas assim tem pessoas que me escrevem me dão áudio falando contando história homens e mulheres mais mulheres mais homens também assim sabe então isso eu acho muito muito curioso né enfim eu tenho só falar da Denise né não sei que vocês estavam conversando antes estava aqui só escutando quietinha eu não tinha visto ainda que você tinha ah é ah então escondido mais tempo então estou escutando vocês não vamos aproveitar Natália gente é uma delícia conversar com os autores mas é tem essa coisa é muito isso que você falou é super super sente assim no livro essa discrepância mesmo e é muito angustiante pelo menos pra mim assim eu estava comentando no início que eu senti a vontade de pegar na mão da Miriam e falar querida calma 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 tá tudo bem porque é muita emoção assim e essa coisa do Pedro ser esse copo vazio em que ela mergulha e dá de cara né essa que parece ser totalmente unilateral e é a gente vê que no início logo no início a gente vê que ela não superou isso né porque ela sente uma culpa anacrônica por ter aquela filha ali do lado quando ela reencontra o Pedro então e aí eu até comentei que tem essa questão da circularidade do romance que o copo serve como um bom símbolo disso será que dá pra superar uma coisa dessa assim uma coisa que tem fim que acaba mas não tem fim não tem um término determinado ali simplesmente a vida segue sem que haja uma conversa sobre aquilo né como lidar com isso assim é que eu acho que o fim tem aquele livro que inclusive tá ele é mencionado no livro ocultamente na verdade o livro que a que a Mirella tá lendo quando ela vai quando ela consegue no adivinho é o aquele é o o fim da história da L.J. Davies não sei se vocês conhecem esse romance é um romance a L.J. Davies é uma escritora tradutora escritora crítica literária e ela escreve esse romance provavelmente autobiográfico é autobiográfico acho que é assumidamente autobiográfico sobre um fim de relacionamento que não tem fim e ela mesma tem que ela tem que ela escolhe um fim pra ele ela porque na verdade assim o fim porque que o fim tem que ser uma conversa porque o fim de uma conversa é um fim dentro do relacionamento ele não é o fim o fim ele sempre acontece sozinho no fim das contas quando a gente precisa de uma conversa pra colocar o fim é porque a gente ainda tá num relacionamento a gente ainda quer a gente ainda quer tá lá dentro então bom e tem a história da filha também que é essa coisa de bom de quem que é essa filha de quem que todo mundo leu aqui imagino mas acho que nem é mais um spoiler acho que já é uma informação que rodou por ali no livro a filha já fica aquela coisa aquela questão eita e aí no final não dá pra saber se é bela ou não assim mas enfim mas é muito curioso como tem despertado assim tem gente que fica como a Tami com raiva com tentando não compreende tem gente que não empatiza com o sofrimento da Mirella que tem gente que gosta do Pedro tem gente que acha que o Pedro escutei até isso num outro clube de leitura alguém falou que achava que o Pedro tinha câncer que ele tinha sumido porque ele tinha câncer tem gente que acha que o Pedro nunca existiu não existe nunca existiu não sei mas acho que o que eu queria era criar um lugar narrativo onde tudo isso pudesse ser falado pesquisado assim sabe o que a gente faz com o amor hoje às vezes parece que está todo mundo meio perdido homens, mulheres enfim e não não sei eu não sei aonde que vocês estavam na conversa também não quero ficar só falando quero escutar vocês conversar conversar quero muito ouvir todo mundo assim eu vou só gente quem quiser falar só abre o microfone e falar posso falar um pouquinho aqui não primeiro eu queria falar Natália que eu adorei o livro assim fiquei super eu achei que ele traz muito enfim acho que reatualiza muito essa coisa do amor nos tempos de hoje acho que fala muito disso a Tami já estava falando eu estou repetindo um pouco mas é que para mim acho que foi muito forte isso do quanto que de tudo que a gente está vivendo nas redes sociais e tal e aí me chamaram a atenção acho que duas coisas primeiro como eu estou muito estudando a coisa dos feminismos sempre eu faço essa chave de leitura que o quanto que a coisa do relacionamento o que que é o relacionamento na vida de uma mulher o quanto que o relacionamento na nossa vida é tão diferente na vida de um homem o quanto que para a gente é tão difícil ficar sozinha o quanto que para a gente parece que tudo gira essa hierarquização dos relacionamentos então sempre o relacionamento amoroso ele é mais importante do que outros e aí eu acho isso interessante porque tem muita gente problematizando isso mas por que que uma amizade não pode ter a mesma importância na vida do que um relacionamento amoroso enfim por que que tem que ser tão central isso na vida e eu acho que você traz isso com muita força no livro pelo menos quando eu li eu tive essa sensação o quanto que a gente por mais que a gente problematize e a gente traz os feminismos e tal o quanto que o conto de fada continua sendo tão forte na nossa vida a gente não consegue sair disso então a gente fica esperando esse príncipe encantado que a gente enfim pode ser hipster pode ser a cara que tiver mas assim sempre fica esperando esse cara chegar aí quando ele vai embora tipo é uma coisa que não fecha uma cicatriz que fica aberta ali o tempo todo e aí assim esse lugar de ficar sozinha também é super complicado acho que pra Mirella também é super difícil então isso me veio muito assim o quanto que é tão o quanto que realmente é muito delicada essa gavetinha dos relacionamentos pras mulheres de um modo geral assim muito por conta de uma estrutura machista que deixa a gente nesse lugar de uma certa vulnerabilidade de um né de um de não saber ficar sozinha ou de sempre precisar ter alguém do lado como se a gente tivesse que ser legitimado ali por o cara que tá do lado e tal isso me veio muito assim que eu acho super importante o seu livro que traz pelo menos trouxe pra mim muito forte assim e eu acho que tem uma segundo eu achei incrível você falando das pessoas falando do Pedro né e aí também na chave do feminismo porque eu tô um pouco repetitiva nisso mas assim a chave do feminismo é cara como passa um pano na cabeça dos caras né o cara some faz merda ai mas coitado sei lá ele tem câncer ou ai ele não existiu só porque tipo não consegue falar não o cara é um filho da puta na verdade né o cara sumiu ele não teve um pingo de responsabilidade afetiva tipo um canalho assim né sei lá pra mim na minha chave foi essa assim né e isso também no livro eu acho que você traz que é assim quando ela tenta mostrar pras pessoas que ela tá sofrendo e tal e é lógico que as pessoas dizem né pelo menos a leitura que eu fiz foi as pessoas falam claro putz sai disso olha já chega meio que né você precisa sair dessa porque de fato é um trabalho individual dela de sair daquilo né mas assim o quanto que ninguém responsabiliza o cara também né por falar assim olha tipo Mirella você tá sofrendo porque o cara ele realmente né assim realmente ele fez uma coisa assim ele foi irresponsável com você ele foi desrespeitoso ele né assim enfim eu fiquei pensando nessas coisas todas porque eu acho que a gente vive ainda mais agora que tá todo mundo nessa história de relacionamento aberto e enfim todo mundo experimentando muito acho que a gente tá muito nessa fase né me vieram essas coisas todas assim mas falei muito gente mas enfim de novo obrigada Tami obrigada Natália adorei muito bom nossa é muita coisa que pensar né Tainan e cara eu senti raiva também disso de as pessoas ela não sabe como agir porque ela também ninguém ao redor tipo é como se fosse uma coisa natural assim ah o cara foi embora que pena vida que segue sabe e eles ficaram só três meses juntos mesmo e tal só que fica ela se sente de um modo que é como se fosse culpa dela do cara ter ido embora porque ele simplesmente não fala o que aconteceu e pode ser que não tenha acontecido nada mas por que não ter esse cuidado né de ao menos falar com ela não tá rolando tal sei lá qualquer coisa assim é muito mais comum do que do que a gente imagina esse tipo de esse tipo de de atitude né e eu acho que nesse sentido também ainda mais agora nesse momento de pandemia é que a internet é um facilitador dessas atitudes porque é muito mais fácil de um relacionamento que existe pela internet né e e a gente tava comentando lá no início da da conversa da escolha da narradora né em terceira pessoa pra não que ela tá bem colada na na Mirella mas ela isso garante uma certa distância né e aí eu queria saber assim de você no processo de escrita foi fácil você também não se contaminar pela Mirella assim porque você o jeito que você cria a sua nativa tem muito equilíbrio assim nesse sentido de de a gente conseguir enxergar como eu tava falando os dois lados a gente vê que o Pedro nunca é ele a Mirella é muito mais emocionada empolgada do que ele ali e depois ela vai ver isso como sinais né iluminados pelo futuro como você fala num trecho muito lindo do livro mas foi fácil pra você assim não não se deixar levar pelos sentimentos da Mirella então não na verdade eu acho que eu fui eu enxuguei muito as lágrimas da Mirella ao longo da escrita assim sabe eu tive que acho que bom o narrador em terceira pessoa ele ajudou ele acho que era o único jeito de eu deixar que ela fosse abandonada né acho que eu precisava abandonar ela como narrador também como narradora ela tinha que eu tinha essa distância essa distância tinha que existir mas ela chorava muito mais e aí as pessoas falavam assim não imagina se agora tem gente que não fala mesmo imagina para que ela chorava muito mais e aí enfim você tinha perguntado que eu vi gente eu não consigo não tá mais no fim do dia eu não consigo pensar atenção em duas coisas ao mesmo tempo eu leio uma coisa eu esqueço que eu tava falando acho que também depois de um dia cheio de trabalho eu não consigo essa coisa de cheque eu tinha te perguntado assim como é que foi pra você não se contaminar pela Mirella você tinha tentado em primeira pessoa esse relato? eu nunca tentei em primeira pessoa eu nunca tentei em primeira pessoa ele foi direto em terceira assim ele tinha então acho que não dava pra acho que é muito difícil Bom, a Olga é, o Dia de Abandono não é em primeira pessoa, né? o Dia de Abandono eu acho que é em primeira eu não lembro mais eu acho que é em primeira mas não tenho certeza mas eu acho que sim eu acho que sim tô lembrando de um trecho eu acho que sim eu acho que é mas eu bom eu não vi isso como eu não tinha lido o Dia de Abandono quando eu comecei a escrever o Copo Vazio e ele antes ele foi ele é um livro que diminuiu ele não aumentou, né? ele ao longo do tempo ele foi ele tinha todo um trecho tinha antes ele era assim tinha o hoje o antes e o depois e tinha o aqui que era uma outra dimensão a dimensão espacial da cidade que tá tá na outra tá ficou né? mas era era um era um eu acho que assim eu queria eu sentia a culpa eu acho por escrever um livro tão tão sobre amor assim, sabe? tão sem nenhum problema social tão sem questões e aí aí eu óbvio que eu não pensei nisso né? mas depois foi até o André Conte que falou isso que tinha mas não foi ele que sugeriu mudar eu já tinha mudado mas depois quando eu conversei disso com ele o André Conte é o editor, né? o Aki era sempre uma pessoa em situação de rua um mendigo andando pela cidade perambulando assim ele às vezes encontrava a Mirella às vezes ele encontrava a gente percebia que eram os dois mas era uma outra linguagem assim, sabe? era um outro registro e aí ele o que acontecia que ele ele vivia perambulando atrás de comida não sei o que era a vida dele assim, né? entremeada com aqueles capítulos e aí ele achava um espelho dentro de um lixo e ele começou a andar com um espelho por dentro da cidade aí num momento a Mirella e ele se batiam numa esquina em que ela estava andando desesperada igual ela sempre andava e aí o espelho quebrava, né? e aí era óbvio que era a imagem da Mirella quebrada e o espelho quebrado mas e tinha várias pessoas que até hoje falavam naquela parte não deveria ter saído que gostavam dessa parte mas aí bom as pessoas da editora falaram que não e aí eu falei ok, eu vou tirar e aí depois eu entendi né? depois eu entendi que realmente não era uma demanda que vinha de dentro do livro assim, sabe? eu queria que fosse um contraponto a tanta intensidade assim, sabe? e aí eu acho que eu tive que diminuir a intensidade pra não precisar desse contraponto assim, sabe? então acho que foi essa foi sendo a construção assim, tentar achar o equilíbrio dentro dessa narrativa e não for não precisar de um outro elemento pra equilibrar sabe? algo que equilibrar assim dentro e aí uma das coisas que foi acontecendo há muito tempo e que foi o que o sugestões, por exemplo do André foi de perfurar o narrador por exemplo quando ela fala quando alguém fala pra ela mas Mirella de novo você com essa história? porque era muito um ponto de vista dela assim, sabe? como se era assim o André falou deixa uma dúvida se eu se, sabe? deixa perfura deixa um pouquinho de ar assim, sabe? pra e aí isso foi foi algo que fez sentido pra mim né? e aí eu fui fui colocando depois assim esses momentos em que em que mas peraí é exagero? é exagero né? acho que mas não mas não é então essa 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 ventilação assim dentro entre o narrador e a Mirella sabe? essa dúvida quanto ao Pedro quanto ao próprio sentimento dela né? então foi mais ou menos assim que foi sendo construído mas foi um processo longuíssimo assim é um livro tão pequenininho mas ele foram muitos anos foram muitos anos acho que dá pra ler em três horas mas ele demorou muitos anos pra ser escrito Ah, é isso que eu ia te perguntar há quantos anos assim foi esse processo porque eu sempre fico super curiosa assim de saber esse processo dos autores eu acho o máximo né? saber esse bastidor assim Então a Tamem quando a Tamem quando a gente fez a entrevista né Tamem foi em 2017 eu tava com o bebê amamentando assim a gente foi encontrando a USP ai que delícia que saudade de lá nossa muita saudade aí daria tudo pra voltar pra aquele sol que a gente gravava num sol já lembro nossa naquele pátio aquele sol agora eu tô fazendo doutorado lá e eu não posso ir pra lá naquela época eu não tava fazendo eu não tava fazendo mas você já tava escrevendo né eu já tinha escrito a primeira versão eu já tava pronta e aí foi assim porque foi um projeto de de conclusão de curso da minha formação de escritores no Vera né então a primeira versão passou pela banca que era o Fabrício Corsalete e o Marcilha e aí ele foi o Fabrício inclusive que me sugeriu o nome do o título na verdade ele falou assim ele falou tem muita música no antes o livro chamava eu não gosto do cheiro dele foi uma frase que alguém falou e eu falei nossa que interessante mas na verdade era o era o mendigo não era o Pedro era essa confusão assim que eu queria mas aí os professores da banca falaram não, esse título não tem nada a ver acho que você tem que mudar de título e aí o o Fabrício falou assim Natália escolha a música do Gil o Gil entrou tão bem a Well entrou tão bem escolha a música do Gil aí eu fui escutar as músicas do Gil aí eu me deparei com o Chico mas era a voz do Gil cantando Copa Vazia eu falei ai Copa Vazia eu escutei a música eu falei nossa quando eu escutei mas aí olha eu comecei eu comecei a escrever em 2015 2015 e aí bom mas aí no meio do caminho lancei desterros lancei rachaduras mas acho que os meus vídeos eles vão sendo assim por exemplo eu comecei sei lá eu já comecei em um outro em 2019 que eu ainda que ele tá lá parado e eu sei que vou demorar ainda pra mexer nele enfim é assim aí cada um tem um processo de escrita né pra mim é assim que acontece como é eu sei lá escrevo um tanto aí tem que deixar ela parada parece que igual um pão né que vai crescer tem que deixar ali um tempo sabe e depois eu volto nossa muito massa tudo isso e o copo né o copo vazio também tem essa coisa que eles estão sempre bebendo uma cerveja e também isso é legal o copo vai esvaziando assim com eles juntos várias vezes e ele falou desse capítulo desses capítulos de um outro narrador e tem também aquele livro acho que uns três capítulos que não são nem o hoje nem o depois nem o antes um deles é o que dá o que dá voz pra pra própria Mirella né que é a carta que ela escreve mas tem outros ali como é que foi isso assim como é que você foi pensando em colocar isso por quê tinha muito mais carta essa tinha muitas cartas e essa foi a que eu insisti pra que ficasse falei não essa eu não quero tirar se vocês quiserem eu posso até mandar as outras cartas pra vocês eu preciso encontrar no arquivo mas eu posso sei lá fazer um arquivo eu posso fazer um arquivo das cartas não enviadas assim pode ser legal vou procurar mas o que você tinha pra gente desculpa que eu já tô foi um dia longo foi um dia muito longo ah como é que foi então na verdade assim foi assim tem um que chama foi assim né eu tô até com calor foi assim não é gostoso né que bom tô sentindo com frio atendendo uma conversa acalorada acalorada então foi assim foi o último dia que eles se viram né antes daquele reencontro então era era como quase como uma tentativa de demarcar assim sabe não era mais o antes tanto que o último parágrafo tá no tá no presente né o capítulo tá entrando assado e aí o último momento em que ele se vem tá no presente quase como se fosse a transição já né desse desse passado pro pra ruptura que tá se dando e ela não sabe assim mas foi assim uma tentativa de assim foi aqui que rompeu sabe uma tentativa de colocar um lugar nesse nessa ruptura aí tem o se né que é o esse não tinha como ter outro nome que é um é o capítulo do eu gosto muito desse capítulo assim e que coisa né a gente acha que a gente inventa a gente não inventa nada porque eu não tenho terminei de ler a farol da rumo farol da Virginia Woolf e ela escreve também na condicional tem um trecho enorme na condicional da você leu esse livro também eu li e amo eu li inclusive uma matéria do Jorge lá é eu tô fazendo disciplina dele agora tô fazendo disciplina dele esse livro é tudo de bom ela escreve mesmo agora que você tá aqui você falou que eu tô lembrado e aí eu li e eu falei nossa lembro desse capítulo pois é tem um capítulo na condicional então assim eu não inventei nada eu achava que eu tinha inventado mas não inventei nada acho que não tem mais o que inventar não tem mais o que inventar então é isso não tem problema também e aí qual mais aí tem aquele da da infância o da infância como é que chama? chama antes mesmo? é tempo acho que é o tempo é eu queria que tivesse algum algum elemento da infância dela assim sabe o pai dela aqui né que é também é sim sim o pai e ela e assim a coisa do enfim a marca as pessoas por exemplo eu não tenho entrevista mas por que que aconteceu isso com a Miral né por quê o que ela tem qual é a fratura dela né específica mas aí não se precisa ter uma fratura específica né eu acho que assim é só uma ferida mal fechada que todos temos né a gente a gente vai vivendo abandonos sucessivos ao longo da vida acho que eles podem ser elaborados de uma forma melhor ou não né acho que a Mirela talvez o fato de ter sido um sumiço repentino foi muito difícil pra ela né algo que ela não se preparou pra essa queda assim sabe e é bom aí tem essa infância e a outra parte da infância também que aparece mas no outro capítulo é é o medo que ela tinha de ser deixada na na no posto de gasolina né ou seja já o medo do abandono né assim elementos que mas na verdade que não são específicos dela quem não tem memória de infância desse tipo né acho que todo mundo tem a questão é quase como se fosse uma aquilo ficou cru de novo assim sabe aquilo ficou em carne viva de novo era algo que tava ali e que sei lá foi remestido mas que tá em todo mundo acho que por isso que tanta gente tem se identificado assim sabe e é bom acho que esses são os capítulos que estão diferentes né e eu acho que é gostoso ter essa liberdade de não 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 é eu tenho que seguir poxa eu posso 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 mudar o nome sim vou mudar o nome do capítulo porque eu quero sabe assim é bom poxa o livro é meu vou voltar então agora não é mais meu mas naquela hora ele ainda era então naquela hora ela podia agora é seu e de todos nós alguém quer comentar alguma coisa aproveitar a Natália gente eu vou comentar só que isso que você falou de não não é um sentimento da Mirella só né das lembranças e tal e eu vejo muito isso eu ainda não li o Rachaduras mas no próprio Desterros que é uma não ficção mesmo assim a gente consegue ver como você tem esse dom de pegar um uma figura um personagem e fazer com que não é nem você projetar nela acho que ela mesma projeta esses essas questões coletivas assim né representando nesse caso da Mirella especialmente o gênero né que a gente tem tá falando muito disso de como essas situações do abandono costumam vir nessa configuração ou pelo menos quando é ou é a mulher fica abandonada se sentindo abandonada ou não tem tanto essa essa coisa de levar pro resto da vida esse abandono como uma responsabilidade sua e tudo mais então por mais que o livro seja tipo totalmente colado na Mirella ela representa um todo né muito muito grande assim muito poderoso nesse sentido e você falou também de o livro não não trazer questões sociais e tudo mais só que tem uma coisa nele que eu acho ótima que tem uma uma determinação de classe da Mirella bem específica então a gente sabe que a gente está falando de uma mulher de uma classe privilegiada classe gênero e raça estão ali bem demarcados na sonativa por mais que não seja uma coisa que você ah eu vou falar disso e tal e se você trata disso literariamente de um modo que a gente sabe sente que está ali que faz parte do sujeito mesmo não tem como se desvencilhar daquilo e foi algo foi uma questão para mim foi a primeira quando eu tive minha conversa com o André de edição mesmo foi a primeira coisa que eu falei olha é um livro muito branco um livro de aí o André falou assim não não é só branco ele é branco de classe média alta privilegiado de genópolis ele começou a falar assim mas é você não tem o que fazer com isso é isso assuma sabe assim então é uma coisa é então é isso mesmo sabe e eu acho que também não dava outra tentação que não era sabe não dava para ser e ao mesmo tempo eu não acho que ele é um livro culpado eu acho que ele é um livro que tem a sua verdade por conta disso assim sabe porque ele se assume assim sabe ele não tenta ser o que ele não é é justamente isso ele não está ali com um ar universalizante assim eu não vou colocar de onde a Mirela é como que ela é não eu vou colocar e eu acho que isso é um ponto super positivo porque é ser honesta com a situação também né e até para ver a semelhança do negócio que a mente não se ama muito bem é e ao mesmo tempo eu queria que foi assim porque ela essa coisa o privilégio ela tem tudo eu queria que que isso aparecesse também né essa essa esse absurdo eu acho que a única maneira desse absurdo estar claro era essa assim sabe alguém que tem tudo e diante do sumiço parece que não tem nada né então acho que eu queria que fosse sabe isso mas mas foi uma questão mas ok tive que lidar com isso e eu acho que e é curioso né porque é específico mas acho que quanto mais específico é eu não quis universalizar mas quanto mais específico é mais toca as pessoas porque acho que tá falando de alguém né acho que as pessoas conseguem se projetar ou olhar para aquele lugar como um lugar o que eu chamo de lugar narrativo assim sabe eu acho que é um lugar onde a gente consegue entrar assim sabe e aí viver ali dentro as nossas próprias questões ainda que com outro com outro sim pessoal mesmo alguém que seja de uma idade bem diferente com isso pontuado vai conseguir se identificar ainda mais eu acho com os sentimentos ali que são comuns é uma coisa que por exemplo a Lígia faz a Lígia faz um dia se fala da Lígia mas a Lígia também ela coloca os personagens numa classe privilegiada e tal só que dali ela parte para o todo sabe eu acho que é a sensação do abismo exatamente e ter isso pontuado eu acho que é super positivo na verdade interessante vou pegar um pouquinho gente alguém quer comentar mais algo por favor podem perguntar eu vou nossa mas a coisa das cartas eu vou separar eu vou mandar para vocês por favor eu vou te pedir para a gente dar um jeitinho de estou vendo as minhas anotações para ver o que e tal e aí fica parecendo que ela quer se afastar do que é a mãe dela ou do que foi a mãe dela dentro daquele relacionamento que é também uma coisa que a gente vê por exemplo na ferrante e dessa forma assim sutil que é só uma passagem ali só que depois vem essa parte da infância que ela retoma que ela relembra com a presença do pai e ela meio tipo ela tenta fugir mas ela não consegue fugir mesmo entrando no relacionamento em outra configuração por outro meio ela acaba passando por isso de tudo que a gente tenta fugir é porque a gente já está lá não tem muito jeito se a gente está querendo fugir é porque a gente está dentro porque a gente está imerso porque enfim a gente vai ter esperado quando a gente não precisar mais fugir acho que é sempre assim costuma ser pelo menos a maioria das vezes uma coisa alguém escreveu ghosting do ghost é engraçado estou sendo perguntada por que você decidiu escrever sobre ghosting eu não sabia o que era ghosting eu não sabia que existia esse termo eu fiz uma entrevista também ele perguntou mas então como você escreveu eu falei porque acontece nomeado ou não acontece 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 a Tami mandou uma entrevista da cult desde a Jane Austen acontece ghosting não chamava ghosting mas acontece desde então fala eu escrevi eu escrevi assim dá um ghost agora você eu não sei se você já falou isso como que você chegou nessa personagem eu estou vendo que você é médica psiquiatra mas você dava algum atendimento baseado em uma pessoa específica você pegou isso como uma forma geral então olha que coisa também sempre aconteceu né então eu achei que eu inventei uma frase mas eu descobri recentemente que o Bartos falou a mesma coisa então eu roubei dele sem saber que assim a Mirella não dá pra fugir não dá eu escrevi tudo não tem jeito mas tudo bem mas está bem roubado vai mas é assim a Mirella é um pouco vivida um pouco inventada e um pouco roubada tem uma semente autobiográfica de uma situação que eu vivi e que eu percebi me percebi com sentimentos desproporcionais e falava assim gente o que está acontecendo e aí eu fui vendo nos meus atendimentos que nossa uma recorrência assim sabe tanto que eu tenho medo de várias pacientes eu falei assim meu Deus ela vai achar que foi ela ela vai achar que é ela mas não é assim e por exemplo eu tenho uma amiga que é arquiteta ela chama Mariana ela me chama Mirella mas ela me ligou um dia e ela falou Nath, sou eu né aí eu falei Mari não não necessariamente mas pode falar não vou ficar chateada eu sei que sou eu e inclusive ela falou se tem outras duas pessoas que tinham lido amigos nossos em comum e falaram que era ela mesma não sei o que não sei o que ela é casada com o Pedro o Pedro? é o Pedro eu falei mas Mari o seu Pedro está aí o seu Pedro não foi embora e aí depois eu vi que não adiantava que ela tinha certeza que era ela e eu falei então tá bom então é você é você é você se você acha que é você é assim é você é você ela faz uma escritora não sei se vocês viram esse filme e aí a história é tipo essa ela tem uma amiga de milhares de anos e aí elas param de se falar porque a amiga fala que a Mari Streep usou ela como base para criar uma personagem do livro que tipo é best seller assim então tem toda essa coisa também é Mirella somos todos nós da Mariana mas é que ela tem muita coisa é exatamente mas foi engraçado a coincidência né ai não e ela e ela não e ela ainda falou assim a coisa da prateleira do do e aí eu fui falando gente não porque parece que tinha uma história ah não não aí ela misturou a prateleira porque o meu companheiro o Éder eu eu já conhecia ele mas a gente se encontrou de novo na Calunga através dos nossos filhos e ela virou e falou a prateleira eu vendi isso a prateleira da Calunga a prateleira do supermercado aí falei não mas tudo bem porque eu escrevi isso antes foi antes eu escrevi isso antes de encontrar o Éder porque eu estou com o Éder desde 2016 eu comecei a escrever ele em 2015 mas ok a gente escreve como diz o mercado e a gente escreve também o futuro a gente escreve o futuro então tipo enfim isso vira final depois né é é eu tento tirar essa luz aqui do reflexo mas não está né Natália eu ia te perguntar um pouquinho pra você contar como é que tem sido assim eu tenho visto as pessoas gostando muito do livro tem sido um livro eu sinto que chegou num momento assim fala muito pra gente assim acho que pras mulheres e tal eu queria que você comentasse um pouco como tem sido isso pra vocês se você imaginava essa receptividade assim não imaginava não imaginava quer dizer a gente sempre sonha né mas a gente nunca nunca acha que vai ser tipo é tem sido uma surpresa tem sido muito gostoso assim é muito é uma legitimação dessa dor assim sabe eu acho que é quase como se a sensação que dá é que isso precisava ser dito e não estava podendo ser dito assim acho que é sei lá e depois e alguém ah minha entrevista você levantou essa questão seu livro levantou essa questão sobre ghosting aí eu falei o meu livro nossa não sabia que realmente começou a sair um monte de lugar assim né na TPM depois na sei lá em algumas revistas começaram a escrever sobre jornais sobre ghosting mas eu não sabia que tinha sido o meu livro assim sabe mas eu acho que é é a coisa do sei lá do tempo mesmo é algo que está acontecendo talvez o livro e eu quando o livro estava sendo lançado na pandemia eu falei putz ai nada a ver mas eu acho que está sendo muito bom assim por dois motivos primeiro porque assim é bom ler né sobre festa sobre rua sobre um contra pessoa sobre suor abraço música e acaso né enfim isso a gente está sentindo muita falta disso né então acho que está sendo gostoso né dá vontade de eu tenho um amigo que falou nossa Nath ele foi o primeiro homem que leu e eu estava morrendo de medo da leitura dos homens assim principalmente e aí ele falou nossa Nath eu entrei não queria sair foi muito bom de ler foi muito gostei aí eu falei ufa que bom então tá bom tá bom de ler tá gostoso de ler um lugar gostoso de se estar e outro que assim é um livro que fala de perda né e acho que o que a gente está vivendo agora né de perdas múltiplas né de perdas de pessoas de perdas de futuro de perda de sonho de perda de país né é muito difícil de lidar com isso de frente então acho que falar de perda amorosa é um jeito de falar de perda sem ser assim no soco sabe é um jeito mais sutil assim de falar dessa que na verdade perda é perda mas claro tem as dimensões não estou querendo comparar não acho que não é minimizar eu acho que um jeito às vezes sei lá vejo isso na clínica tem coisas que a gente não consegue dizer diretamente elas doem muito né então a gente precisa desviar então eu não desvio que está sendo importante eu acho hoje sabe de não sei para falar de luto de luto né é luto de relacionamento mas é luto também né sem querer diminuir né a dor dos deslutados do covid mas é que é muito difícil é muito difícil falar disso e está nisso o tempo todo acho que não sei a gente dá vontade de ler outras coisas de passar para outros lugares né porque está muito pesado mesmo eu tinha até comentado isso no início quanto para mim foi gostoso passear por São Paulo faz mais de um ano que eu não vou para esses lugares que eu sempre estava e você escreve aqui e nossa foi muito bom lembrar que existe algo além dessas paredes sabe e que existem outros sentimentos além dessa dor do covid do desgoverno e de tudo mais porque a gente está muito inverso nisso e até as narrativas que a gente das quais a gente se alimenta mesmo que não tenha nada a ver com isso a gente acaba trazendo para agora então essa experiência de acompanhar um outro sentimento uma outra pessoa para mim foi muito muito gostoso mesmo eu acho que veio no tempo certo mesmo e tem coisas muito engraçadas eu tenho várias mensagens de gente falando assim nossa mas eu moro do lado do bar que eles conhecerem eu também sofri um gosto agora eu também eu também eu também moro na região eu falo assim gente deve ser Consolação o bar da Consolação é o lugar já pelo nome de maior incidência de gosto de São Paulo Consolação já vem porque é muito curioso histórias nesses lugares muito tudo é um lugar muito vivo de bar de enfim é um lugar bom para encontrar a primeira vez é no centro no centro vai ficar fácil para todo mundo tudo isso também contribui muito a ambientação da narrativa eu adorei Nath eu gostei muito muito eu estou muito feliz que o pessoal tenha topado fazer essa leitura e participar aqui da conversa se alguém quiser acrescentar mais alguma pergunta ou algum comentário gente agora é a hora e depois Nath eu vou te pedir para você passar o arquivo das cartas não eu tenho que preparar esse arquivo porque eu vou pegar eu preciso achar uma versão antiga e procurar eu vou passar eu passo vocês mas fico curioso ler agora também o Tainan já tem o livro do próximo mês e ainda não eu estou curioso acho que é legal se tiver já para o pessoal se preparar em primeira mão pensando em primeira mão do próximo mês sim a gente já tem eu vou contar então em primeira mão aqui o próximo clube da Clara vai ser a Carol do Enquanto Minhas e foi isso que você perguntou né como é que é cortou na hora que você falou pelo menos para mim acho que na internet mas você perguntou do clube do próximo clube foi isso né que na hora também cortou eu fiquei mas a ideia é fazer todo o clube de leitura da Clara nesse esquema trazer uma pessoa muito legal escolhendo um livro de outra editora para a gente discutir trazer mulheres escritoras para a roda aqui e a próxima a influenciadora de maio é a Carol do Enquanto Minhas acho que vai ser muito legal e aí também a gente vai disparar agora eu estou fazendo o Correio da Clara que é a nossa newsletter então também eu vou disparar isso com o livro que ela escolheu vou deixar o livro que ela escolheu como novidade do Correio da nossa newsletter ai maravilha então gente já falei no início mas falo de novo que é uma iniciativa incrível que a Clara está fazendo e a Nath topou participar assim ficou ainda melhor tudo isso a Nath se convidou não é que ela topou ela se convidou eu vi a mensagem da Nath eu falei que eu tô falando que a Clara que bom tudo isso e muito legal estar aqui com vocês muito obrigada por toparem espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e a gente continua por aí nas redes e assinem a newsletter da Clara que já viram que vem coisa boa por aí e obrigada Tari pelo permite e acho que é isso um beijo pra vocês eu sugiro se ele for legal não sei se tá todo mundo com o livro aí a gente fazer uma foto com o livro que legal eu não tô ah não eu tô eu consigo peraí peraí ah mas será que eu preciso mas eu vou pegar eu acho que seria legal eu vou pegar eu vou pegar uma dúvida tem duas Tainá bispo ou tem uma Clara como que é isso quem que é que é isso eu sou a Tainá que eu sou editora da Clara Boy aí eu fico chamando a Clara Boy de Clara na verdade é que tem a outra Tainá que sou eu a Duda que eu entrei na conta da Tainá mas a Tainá bispo é você e a Tainá a outra também a Tainá bispo a outra Tainá eu sou a Duda a Duda eu vou pegar o livro rapidinho vou pegar rapidinho vou pegar o meu também e vocês estão como na coisa que eu queria marcar como é que vocês estão no Instagram tá Duda eu tô bem me vando eu vou escrever é mais fácil é melhor quem quiser pode escrever aqui no chat eu vou pegar as outras é legal eu acho que o da Tainá é o editor ou é arroba editora Clara Boy é assim salvar aqui eu vou arrumar tem o isso é arroba editora Clara Boy e o meu pessoal é arroba bispo underline Tainá eu queria antes da gente finalizar aqui com a foto queria agradecer muito a Tami por ter aceitado também a Natália por ter vindo assim eu agradeço Nath e aí foi muito curioso vocês de terem convidado de terem convidado a autora né muito bacana com o autor isso é muito legal a Tami é um doce eu fiz oficina com ela e realmente é muito bacana eu vi muito eu tinha até outro compromisso hoje eu ganhei que gostoso Denise obrigada então é isso assim a gente esse é o segundo encontro o segundo mês a nossa iniciativa pra trazer aí pra gente falar das escrituras mulheres e Nath foi muito curioso porque quando a Tami escolheu o livro eu tava tinha que tava lendo acho que foi o momento que eu tava lendo eu tinha acabado de ler assim foi muito no processo e aí eu falei nossa Tami eu tava pensando nele eu não gosto de sugerir porque eu deixo as influenciadoras a proposta que eles escolham mas eu falei nossa que ótimo eu tava meio que pensando nele que seria muito legal porque ele tá todo mundo falando dele foi uma leitura que eu adorei foi super gostoso muito feliz muito muito feliz obrigada obrigada a todas vocês por terem participado muito gostoso eu também adorei obrigada sempre tá então foi ótimo então a gente vai tirar a foto agora eu tô com a versão digital tô pegando aqui ah ótimo deixa eu ver se eu consigo tirar um print esperar a Tami esperar a Tami apesar então é lento às vezes tô tentando voltar tirando aqui da Tami ah voltei tá tudo bom beleza então vamos lá um, dois, três e pronto tirei três print o X1 vai ficar bom pelo menos marca todo mundo também eu vou botar aqui muito obrigada obrigada gente obrigada gente boa noite pra vocês boa noite obrigada gente maravilhosa prazer enorme te conhecer parabéns viu pela sua literatura obrigada obrigada Denise prazer prazer ver vocês beijão Tainã e Tami delícia ver vocês beijão Natália beijo 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 tchau